Aeroclube de Catanduva Possui atualmente mais de 30 alunos prestes a ser brevetados. O Aeroclube de Catanduva tem como presidente o esforçado e dinâmico senhor José Pedro da Mota Filho. É instrutor o senhor Ajax e veremos em companhia do piloto Arthur Bruce. Aeroclube de Catanduva Procedente de Itacuaritinga, chega em Catanduva o senhor doutor Ademar de Barros, governador do estado. Ao desembarcar do avião que o trouxe, sua excelência é recebido pelos senhores doutor Sidney de Ávila, deputado estadual, Antônio Estoco, candidato a prefeito da cidade e autoridades locais. Aeroclube de Catanduva Aeroclube de Catanduva A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?